É mulher, só cor, hein? Só cor com a gostosa Fazer rodado que nunca, assim É o te curo, caralhada, é o te curo, caralhada É o te curo, caralhada, é o te curo Gostou e endureceu e a novinha te coloca Quando viu o tamanho Bênis de boca, Bênis de boca, Bênis de boca Bênis de boca, Bênis de boca, Bênis de boca Onde a xereca me acordou da gelofoma Olhando pra mim, com a boca na de a piroca Olhando pra mim, com a boca na de a piroca Se o gato vai tomar, vai tomar, vai tomar Se o gato vai tomar, vai tomar Poupa essa porra, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Então fecha o pano, minha bricetinha pro lado do outro Tu vete a linguita, chupa gostoso a sua novinha, vai Então fecha o pano, minha bricetinha pro lado do outro Tu vete a linguita, chupa gostoso a sua novinha, vai É mulher, só cor, hein? Só cor pra gostosa, mais é gostado que nunca Assim É, 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 é Corçou e endureceu e a novinha te coloca Quando vi o tamanho Mede, mede boca, mede boca Onde é xereca, minha cordota é lorforma Olhando pra mim, com a boca na te apiroca Olhando pra mim, com a boca na te apiroca Tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Pô, peça, porra, peça, porra Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Então fecha o pano, minha bricetinha Pro lado e pro outro, tu mete a linguinha Deixa o fogo gostoso, a sua novinha vai Então fecha o pano, minha bricetinha Pro lado e pro outro, tu mete a linguinha Deixa o fogo gostoso, a sua novinha vai Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Ha 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 ha